Até que apareça... Celeste. Exato. Quem é Celeste? A Celeste é que salva. Celeste! É a minha salvação. Isso quer dizer o quê? Foi a mulher que me deu tudo. Como é que eu ia dizer isso? Eu percebo. Eu agora fiz este silêncio sabe porquê? Porque o homem que não teve coragem, o homem que se envergonhou de dizer o que estava a passar aí dentro aos pais esbudegou-se toda a minha frente perante o nome da Celeste. A Celeste deu tudo. Quer que eu pergunte à Celeste? Eu pergunto. Porque ela está a acompanhar a conversa. Olá, Celeste. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Celeste, muito obrigado por estar desta forma presente nesta conversa. Como é que salvou este homem? Peço desculpa. Como é que salvou? Ele diz que quem o salvou foi a Celeste. Porque a Celeste deu-lhe tudo. E eu estou-lhe a perguntar como é que salvou este homem? Como é que o conheceu? Eu sei que também é bombeira. Como é que lhe deu tudo aquilo que ele necessitava num momento de tanta fragilidade? É sim. Eu conheci o Facebook por intermédio de outros estudantes. E muitas vezes ele fazia muitas perguntas. E depois dessas perguntas eu entrava sempre de afirmações como é, como é, como é. O que estávamos a falar. Eu fiquei um bocado convivida com a história dele. E porque... Achei que ele que não estava a contar a mim, não havia contado a alguém à mãe e à sua família. Não o fez porque tens que me avergonhar. Então, cada vez que não estávamos mais, foi o Facebook a falar, a falar. Até que um dia ele pega comigo para jantar. E... E apaixonou-se. E eu fui a jantar com ele e disse, Ana, tu queres jantar? E eu disse, ah, isso, eu vivo, eu sou uma cova, enfim, o que é isso, mas... E eu disse, pronto, então vamos aos estudantes que viram. A casa do meu pai. Ao Celeste, e assim... E já deu para perceber, é que não estamos a escutá-la nas melhores condições. E portanto eu não vou continuar por muito mais tempo este telefonema, este contacto. Mas já deu para perceber que se apaixonou por ele e não mais se largaram. Casaram em que ano? em 2013 casaram e batizaram as vossas meninas, foi? correto são gêmeas? são muito bem um beijinho para si, muito obrigado Celeste eu só lamento é que realmente não tenhamos aqui no estúdio e possivelmente em casa escutado-a nas melhores condições pronto isto é que foi uma história de amor bonita casaram em 2013 e têm duas meninas a Isabel e a Irina falta aqui a Letícia falta a Letícia há quanto tempo é que não a vi? 4 anos a mãe decidiu que não deixa